Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? A propaganda, todo mundo fala, é a alma do negócio. E como eu não sabia como começar esse programa, eu falei exatamente isso pra puxar esse assunto. Mas por que eu tô falando isso aqui? Porque a gente vê hoje na internet, todo mundo anunciar alguma coisa. A gente faz publicidade aqui também, né, Barbarella? Sim! Gostamos. Achamos ótimo. Mandem publicidade pra nós. Mas tem um pessoal aí, por exemplo, que anuncia uns negócios que eles não vivem, não acreditam naquilo, sabe? Tem uns famosos que fizeram isso aí. É a mesma coisa, por exemplo, que eu anunciar uma marca de biquíni. Não tenho... O que eu vou falar sobre isso, Barbarella? Acho que não tem o que falar, né, irmão? Não tem o que falar. Só o que vestir, né? E dependendo do tamanho do biquíni, nem o que vestir. O meu fica desaparecendo. Então, hoje vamos ver alguns famosos que anunciaram o trem, mas não acreditavam muito naquilo, não. Sabe? Então, vambora. Vamos começar com um famoso que virou o sinônimo de um dia da semana, né? Que é o Azeca Feira. Engraçado como é que esse trem tá entranhado na nossa cabeça de quarta-feira ser Zeca Feira e vários outros bordões aqui dos comerciais, inclusive. A Brahma sempre teve ali com o Zeca Pagodinho. Sempre tomou Brahma. Nossa, eu gosto de Brahma. Nossa Senhora, desce um shopping de Brahma. Tanto é que a Brahma recentemente lançou até uma lata com o Zeca Pagodinho. Mas também que expoente maior da cerveja que nós temos aqui, né? Como se ele fosse a própria Alemanha do Brasil, o Oktoberfest do Brasil. É o Zeca Pagodinho. Só que o que aconteceu? Teve uma vez que a Skin Cariol, que a nova Skin, que já é nova Skin e já tem 27 anos, né? Ela resolveu fazer uma propaganda, que era o tal do... Experimenta! Experimenta! Tá? Você lembra desse comercial agora? Olha só. Acho melhor. Experimenta! Não, não, não. Experimenta! 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 Uma nova cerveja com novos ingredientes. É engraçado que eles praticamente zeraram o orçamento deles pro ano com esse comercial. Porque apareceu o Luciano Huck, Thiago Lacerda... E no final das contas, eles fazem uma união pra levar a cerveja pro Zeca Pagodinho experimentar. Aí ele só experimenta... Ele... Porque ele não queria falar que é bom... Ele só... Acho que ele já tava muito entranhado com a imagem da Brahma. Ele experimentar o tranece que é em Cariol... Aí tá. Foi o comercial. Só que aí, depois teve uma treta. Porque ele falou que experimentou e achava boa. Mas o negócio mesmo dele era a Brahma. A Brahma, né? A Brahma é mais gostosa, então... E o gosto de dinheiro. Então, no final das contas, ele até fez um comercial... Olha a treta. Ele fez um comercial falando... Fazendo um pagodinho, porque ele é o Zeca Pagodinho. Falando sobre porque ele voltou. Eu experimentei outras, mas voltei... Olha só. Quem já não viveu um amor de verão? Coisa de momento que balança o coração. Mas meu amor não tem comparação. Eita. Fez isso. Só que a Skin não gostou. Porque deu uma zoada na Skin no comercial da Brahma, né? Aí a Skin arranjou um sócia do Zeca Pagodinho... Pra fazer um comercial. Aí o Zeca Pagodinho não gostou. Entrou na justiça pra eles tirarem o comercial. Aí foi uma bagunça da... Tá, mas o Zeca Pagodinho dá uma de João sem braço por causa da outra propaganda, pode? No caso, seria um Joãozinho sem braço. Porque é o Zeca Pagodinho... Nunca ouvi isso antes. Então, eu acho que ele gosta de Brahma. Todo mundo sabe que eu bebo Brahma. Falou que não gostou da Skin e tal. Gostou, mas não gostou. Foi uma confusão danada. Isso aí. No final das contas, essa contradição aí... Saiu... Saiu difícil, né? Agora, vamos falar de... A nova Skin tá em muitas coisas aqui. A nova velha Skin de 500 anos. Do descobrimento do Brasil. Ela tá muito diferente aqui, por exemplo. Renato, deixa eu só te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Você prefere nova Skin ou Skin Cariol? É porque ninguém fala Skin Cariol mais, né? Só eu que falo Skin Cariol. Porque você é velho. Ah, eu acho que eu prefiro... Guaraná Champanha Antártica. Talvez. Não, eu acho que eu prefiro Skin Cariol. Não, nova Skin. Porque eu lembro nova Skin. Sempre lembro Skin. Skin Cariol. Nova Skin. Skin Cariol. Nova Skin. Aí, tá. Nova Skin tá fazendo uma propaganda com a Ivete Sangalo, dessa vez. Essa propaganda também, todo mundo ficou... Tipo assim, ficou na cabeça de todo mundo. Porque era assim, ó... Sabe aquele negócio, ou seja, cerveja? Olha só. Sabe aquele sonho que você deseja? Ou seja, cerveja. Sabe a sensação quando alguém te beija? Ou seja, cerveja. Sabe qual é um dos maiores segredos da Ivete Sangalo, Barbarelando? Ela tem uma bela de uma voz. E um dos cuidados que ela tem é não fumar e não beber bebidas alcoólicas. Então, ela não bebe álcool, mas fez várias propagandas da Skin. É que os primos dela bebem, Renan. Bota a cachaça! Mas sempre alguém tem na família que, por exemplo, se você der uma bebida pra gente, a gente vai ter várias coisas pra encaminhar, né? Nossa, só de amigo? Só de amigo tem fila de espera já, porque eu não bebo também. Mas eu também não importa o que o povo beba. Então, eu faria um comercial de bebida alcoólica. Eu também. É, mas eu não bebo. Mas se você que souber que eu não bebo, por mim, tá tudo de boa, né? Umas coisas doidas da p... Mas falando em bebida alcoólica, tem uma outra pessoa aqui que também entra nesse bolinho aqui, mas é da... de outra... O concorrente. Sabe daquela cerveja devassa? Devassa! Eu não sei porquê, mas quando eu falo devassa, eu lembro de cevada. Assim, época é cerveja, cevada, tem tudo a ver, mas eu lembro de devassa. Sabe o que eles fizeram, numa época? Eles contrataram, precisavam de uma garota propaganda, ou garota propaganda pra fazer a cerveja, e chamaram a pessoa mais devassa que a gente consegue pensar. A Sandy. Porque é do mal, né? É assim, ó. Você pensa na Sandy e fala assim, essa aqui é devassa, essa cerveja é devassa demais. Todo mundo tem um lado devassa. Qual é o seu? Mas isso foi um rolê que a Sandy também, ela já falou que odeia esse rótulo de Santinha, namoradinha do Brasil. E ela não gosta de cerveja, é a primeira coisa. Porque eu não gosto do gosto da cerveja, então não importa se é com álcool ou sem álcool, entendeu? Eu acho amargo a cerveja, eu gosto de bebidas mais docinhas. Tô me sentindo muito TV fama falando isso aqui em voz alta. Mas vamos seguir, né? Porque aqui é o TV fama do Netshow. E foi um marketing duplo, porque ela, já que ela não gosta dessa imagem de Santinha, ela meio que falou assim, ah, porque no comercial da devassa ela subia em cima da mesa, e não sei o quê. Nossa, nada. Nada a ver. A Sandy, ela pode aparecer com cinco cabeças desse par debaixo do braço, a gente não vai achar que ela é devassa. A gente vai achar que é sósia. É sósia. Pode ser o Sandy Jr. da Shopee, você já viu? A gente tá numa geração de imitadores tão bons de cover, né? Tem do Ronaldinho Gaúcho, tem do Neymar. O do Neymar faz altas pegadinhas com o povo, finge que é o Neymar. É muito bom. Bom bicho. O rei Roberto Carlos, aconteceu uma coisa um pouco diferente com ele aí, porque, o que aconteceu? Um tempo atrás, o Roberto Carlos apareceu num comercial da Friboi, comendo carne. Né? Olha só. Não, não. O meu prato é aquele ali. Você voltou a comer carne, Roberto? Voltei. Mas essa carne é... É Friboi, claro. Com certeza. Tem vários questionamentos nessa propaganda aí. Primeiro, tem a informação que Roberto Carlos não come carne, né? E que ele é vegetariano. Aí, muita gente reclamou por causa disso. Roberto Carlos vegetariano. Só que tem quem fale, por exemplo, que ele nem encostou no prato. Ele não comeu. Eles falam assim, pô bicho, eu como carne sim. Só que aconteceu um porém, ó. Tinha 32 anos que ele não comia carne. 32 anos. Mas, oferecer pra ele 25 milhões. E aí, meu varelando? É, bicha. É, foi isso que ele falou, é. Pô bicho. Acho que se me oferecessem um bife por 100 reais, eu já não recusava. Pobre é uma coisa triste. Só que, o que aconteceu? Na verdade mesmo da história, o Roberto Carlos, ele deu uma entrevista pro Jô Soares, antes disso acontecer, tava meio que numa onda meio mística, e que ele achava que pra alcançar aquelas coisas meio místicas, assim, ele não podia comer carne. Aí, ele resolveu, depois de 32 anos, depois de 32 anos sem comer um bifinho, ele percebeu que não tinha muita coisa a ver, que o médico dele falou que ele precisava comer carne, pras vitaminas dele entrarem no eixo lá e tal. E aí, ele resolveu que ia comer a carne e aceitou fazer o job, né, da Friboi. Só que, como esse treino ficou muito bem explicado, essa propaganda meio que desagradou mais do que agradou, todo mundo ficou meio revoltado, assim, como assim, mas você não come carne e tal, e aí eles acabaram tendo que demitir o rei Roberto Carlos. Não, o negócio que eu fico pensando é que, se ele achava importante essas razões de não comer carne, ele achou por bem recomendar que os outros comessem? Não, mas é porque ele desistiu, né, então... Não, mas, então tinha que comunicar antes, porque essa conta não tá fechando. Podia comunicar lá no show da Virada, no negócio, o especial Roberto Carlos, estou comendo carne, bicho. Ano que vem vocês vão ter uma surpresa. Aí, pronto, né? É, aparentemente, 25 milhões mudam o credo de muita gente. Se me pagassem todo esse dinheiro, eu comeria até grama. Poderia trazer mais pessoas pra ver esse pãozinho de queijo durante a... Eu poderia, mas o YouTube não funciona assim. Nós precisamos de likes. Ai, seu YouTube, mas é complicado, viu? Eu já falei com eles assim, gente, deixa o like, que aí o seu YouTube aqui, ó, vai saber que vocês estão gostando do vídeo, entendeu? Aí ele vai pra mais pessoas. Olha só que ia ser legal demais, né? Pois é, mas eles não deixam o like. Falando em pessoas que não comem carne... Que não sou eu. Pô, eu também nunca ficaria sem comer carne, eu acho. Eu tenho... Mas eu tenho... Eu tenho dó. Também. Eu sou um pouco hipócrita nesse sentido. Também. E eu tenho dó, mas eu gosto também. Eu não sei... Eu não sei o que fazer. Então, no momento, eu estou comendo carne. Feliz da vida. Aí tá. Só que a Angélica também não come carne, né? Mas, aparentemente, ela come um outro derivado. É que nem o meu irmão, por exemplo, quando ele era pequeno. Ele falava assim, eu não como carne. Mas eu adoro hambúrguer. E eu não como carne. Mas olha, um mini chicken com ketchup, delícia. Porque a Angélica foi fazer uma propaganda pra Perdigão. Olha só. Então, ela estava com um jejum de 27 anos de carne. Aparentemente, a salsicha da Perdigão não se enquadra muito nesse negócio da carne, entendeu? Mas aí, pode ser que ela comia também e não comia carne por gosto. Mas ela gostava de salsicha. Agora, vamos falar a verdade. Eu sou milionária. Você acha que ela vai escolher? Ela vai comer salsicha? Claro que não. Eu vou, porque eu adoro cachorro. Mas você é pobre de alma, né? Eu sou pobre de alma. Mesmo que eu fique bilionário, eu não vou conseguir. Mas é porque quem já foi pobre uma vez na vida, não perde isso. Ah, é verdade. Esse é um... Tá lá, o senhor tem o carimbo ali do negócio de... Como é que chama o negócio de viagem? Como é que chama o trem? Passaporte. Passaporte. Essa é a ela rindo pra mim aqui. Eu lembro, tentando lembrar, falando que ela... Então, ela fez, né? A Perdigão fez essa coisa de salsicha. E ao contrário do rei Roberto Carlos, que não encostou, falou assim, pô, bicho, essa carne, hein? Que delícia. A Angélica, lol, com as duas mãos no cachorro quente Perdigão. Você tem informação do cachê que ela recebeu? Não temos informação do cachê, mas deve ter sido uma dinheirama ferrada, né? Se você quiser fazer uma aposta, inclusive, aí, ó, põe embaixo nos comentários quanto que você acha que ela recebeu ou quanto você receberia pra fazer um negócio desse, visto que você fosse milionário e não comesse carne. Porque também a gente, qualquer desconta que a gente pagou o cachorro quente, mas a gente, eu como. Qualquer pacotinho de macarrão pra gente fazer com salsicha. Exatamente, exatamente. Mas vamos pôr na realidade da Angélica, né? Tipo assim, se ela fosse a dona do Lata Velha, se colocasse uma salsicha ou Lata Velha, os dois a 500 km por hora. E é isso. Agora, a gente acabou de falar de salsicha, então vamos falar da Dani Calabresa. Só que a Dani Calabresa, eu acho ela muito engraçada, mas eu acho que ela fez um negócio aqui que é o pessoal da publicidade, quando ela viu, deve ter, assim, escabelado. Que é o seguinte, ó, em 2013, ela tava naquela época do CQC, né? Que ela entrou, primeiro eu lembro que ela tava no pânico, ela apareceu de vez em quando no pânico, e depois ela foi pro CQC, eu lembro mais ou menos isso. Aí, ela recebeu uma publicidade pra fazer do Galaxy, Galaxy S4. Nossa, S4, 2013, já tá no S21, né? Ou 22, não sei. Na verdade, estamos no S23, porém tudo bem. O que que consistia essa publicidade? Ela tinha que ir pro Twitter e falar assim, Essa bateria do Galaxy S4 salvou minha vida agora. Esqueci o cabo em casa. Clim, com piscada no final, com clim. Só que quem usa o Twitter, assim, minimamente, sabe que quando você está tweetando isso e a sua mensagem vai de um iPhone, aparece postado pelo iPhone. Ela postou essa publicidade e tava postado pelo iPhone. O miserável é o bolo. Claro que o pessoal da... Que gosta dos mal feitos, printaram isso tudo, né? Tem tudo printado. Mas ela tirou do ar imediatamente, né? Agora você tá vendo por que que os briefings vem cheio daquelas regrinhas. É, o tanto que de... Porque eu não sei se você sabe, mas quando a gente vai fazer publicidade, chega um briefing, né, barro? O que que você deve falar, o que que você não pode falar. O que você não pode falar, meu filho, tem uma penca, assim, ó. Deve ser por causa da dança, aquela breza aqui, ó. Quando tem regra, tem história. Então, uma dessas, assim, é essa aqui. Eu deixei a melhor pro final, Barbarilando. Essa aqui é a melhor publicidade que poderia aparecer pra gente mostrar aqui nesse canal. Truco, que é o seguinte, ó. Sabe a Regina Volpato? Aquela do... Que era do... Caso de Família, antigamente, quando ele era mais light, quando ele ainda prestava serviço à comunidade. Então, o que que tava acontecendo? Em 2018, ela faz parte... Tava fazendo parte de um programa que chama Programa Mulheres. Aí, ela tá lá com o chefe de cozinha, eles tão fazendo um... Eu não sei se é um pudim, um negócio... Sabe aqueles brigadeirão? Parecia um brigadeirão. Aí, ela tá falando assim... Nossa senhora, mas esse... Esse fogão aqui, ele é... Ele é difícil, né? Ele não tem trempa. Porque aqueles fogão de indução... Você põe a panela, você liga assim... Ele não tem chama. Ele vai esquentando por indução com a panela. É difícil aqui, né? Aí, ela ainda completa. Eu setaria um fogão desse, chefe? Aí, ele diz... Ah, não. Pois é. Ah, eu não teria, não. O fogão. Passa um pouco, você vê que a imagem dela... A cara dela começa a mexer. Olha só. Vai sair... Como que eu esquento a faca? O melhor é na boca do fogo, na chama do fogão. Ah, é que aqui não tem. Você quer uma colher pra ajudar? Você viu? Uma faca pra tirar? Pra pegar por baixo. Esse fogão é ótimo, mas às vezes a chama faz falta, né, Zaquini? Sim, verdade. Você teria na sua casa esse fogão? Eu não. De verdade, não. Não também. Eu não. Põe um moranguinho, né? Põe, claro. Ó. Vou pegar com a faca aqui. Ó. Vou pegar... Opa. Falei que tem uns pegacinhos de chocolate. Mas, assim, muito chique esse fogão, né? Né? Maravilhoso. Verdade. Adoro esse fogão. Não teria em casa que tem muita coisa pra fazer. É, porque é muito chique, né? Serve assim... Se a gente puder de uma chama no fogão, às vezes. Não, se eu pudesse, eu teria esse fogão. Eu tô muito sério. Aí, alguns... Depois ela começa... Parece que ela se arrepende um pouco disso, né? Porque ela começa a falar assim... Não, mas eu... Mas esse fogão é muito bonito, né? Assim... Aí depois ela fala assim... Quer saber? Eu teria sim. Teria esse fogão, sim. No final das contas, esse fogão... Ela recebeu a informação... Tinha sido dado pelo patrocinador do programa. Iiii! Como muda de opinião rápido sobre o produto ou não? Que coisa boa! Eu... Assim... Isso acontece, né? Não tem jeito. Mas se você falou isso, gente... É muito melhor... Você perde o patrocínio. Ah, não vai ter gente. O patrocínio realmente caiu. Não tem jeito. Como é que você... Ninguém vai acreditar no CD depois disso. Você fala assim... Não, não. Veja bem. Você teria, chefe? E o chefe... Não, não teria. Não, continua uma bosta. Você não falou que era uma bosta? Não, chefe. Ó, chutando ela. E de baixo da mesa... Ah, beleza, chefe. Esse aqui realmente foi muito engraçado. Ó, e tem muita publicidade de influenciadores digitais aí que não deram muito certo. Mas será que a gente fizer isso, a gente vai arranjar uma briga, Bárbara? Fazer esse vídeo? Acho que não. Você acha que não? Ultimamente, fuedas, né? É, se você diz... Se vocês quiserem, eu posso fazer um negócio aqui, né? Eu posso fazer esse episódio. Aí vocês comentam aí e me falam. Se você quiser mandar uma recomendação também, eu agradeço. Eu já vou deixar o jurídico avisado, tá? Então tá bom. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou e quiser fazer uma publi aqui sem ser de fogão, você pode mandar pra gente aqui que a gente faz de uma boa, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!